Confira a operação Pague Menos do Diga Supermercados, bora aproveitar! Alcatra em bifes, R$ 29,98 quilos! Coxinha da asa, pacote congelado no clube, R$ 9,98 quilos! Bacon no clube, R$ 19,99 o quilo! Linguiça de pernil perdigão no clube, R$ 13,98 quilos! Cote mineiro no clube, R$ 10,98 quilos! Tocinho de barriga no clube, R$ 13,99 o quilo! Costelinha suína completa com pele no clube! R$ 12,99 o quilo! Hambúrguer sadia, 56 gramas no clube, R$ 0,79! Meu menu perdigão bolonhesa, 350 gramas no clube, R$ 3,99! Batata congelada pré-frita sadia, pacote 400 gramas no clube, R$ 3,99! Ainda não se cadastrou no clube Diga? Bora se cadastrar e aproveitar os descontos exclusivos! Diga Supermercados! Nossa família pronta pra atender a sua!